minutos em campos de volta com Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM ao vivo também no Face no YouTube na naquele aplicativo Twitch TV você pode acompanhar este programa também eh daqui a pouco em podcast e logo mais reprise na plena TV o programa volta ao vivo com oferecimento de Coagro Proteus Unimed Campus Laboratório Plínio Bacelar e também de vacina Plínio Bacelar hoje estamos recebendo o padre Murialdo Gasparetti professor psicólogo doutor e mestre em teologia pela PUC Rio de Janeiro especialista em psicanálise e psicoterapia existencial humanista pelo Luiz Icenza também tendo o prazer de receber a Paula Seabra que é professora doutora em eh doutorando em cognição e linguagem socióloga e eh psicólogo também e junto do do padre Murialdo coordenadora do SPA né lá do do Isis Senza a gente falava no bloco anterior sobre as consultas sociais também que tem né esse SPA esse centro que o Isis Senza montou a gente vai falar sobre isso eu queria só informar o motorista você que tá transitando pelo centro a ponte Leonel deixa eu ver as imagens aqui a ponte Leonel Brizola que desce é ponte Rosinha né aqui no sentido Guarulhos centro essa pista tá interditada hein pra quem vem de Guarulhos evite aí a ponte até porque tá interditado não vai conseguir mas já vai direto ali pra ou ponte da Lapa ou a ponte Leonel a ponte eu falava no começo do programa que padre Murialdo é nosso parceiro antigo aqui nosso amigo de de longa data coitado já botamos ele aqui em tanta furada pra trabalhar né eh e a culpa de Marcelo Marcelo Mérida que é amigo em comum nosso meu conterrâneo lá de Italva e e no nosso programa na na Continental que é a origem aqui da da Folha FM é tinha lá o momento de fé né Marcelo todo dia 10 horas da manhã audiência é gigante né assim é com o padre Murialdo e quando eu atrasava que era muito comum rapaz as pessoas ligavam o Cláudio você para de falar e bota o padre pelo amor de Deus ninguém merece e aí eu parava tudo pra colocar a mensagem era diário e a gente tem ali o que umas duzentas boas mensagens do padre gravado tá em arquivo pelo amor de Deus não podemos perder essa relíquia depois a gente vai fazer um você vê como é que o tempo mudou hein padre verdade era eu ia fazer um CD vai tocar onde hoje nem lugar pra tocar CD vai ter que fazer um pendrive e mandar pro senhor pra ficar guardado lá também como arquivo pessoal e foi assim um tempo muito bom e você sabe de uma coisa ô padre é daquele tempo de dessas mensagens você sabe que 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 quando você tá falando no rádio você não tem muito negócio de bolha você percebeu isso o rádio ele não tem o rádio não tem um algoritmo que determina assim se quiser levar o pé da letra pode até ter porque pela pela seleção musical que a gente faz aí é pra um tipo de 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 ouvinte que gosta mais de uma música assim a gente não toca mais pop rock né mais adulto contemporâneo não tem sertanejo não tem pagode aí você já começa a criar uma bolha mas isso é muito levado ao pé da letra porque por exemplo eu gosto de axé gosto de forró gosto de você ouve tudo né é então assim o rádio ele não tem muito essa coisa de bolha ele tanto você pode ouvir aqui no centro como pode ouvir lá em qualquer lugar e o padre Murialdo naquela época já conseguia fazer essas mensagens você sabe quem que me ligava e que cobrava muito eram os evangélicos sim não eram só os católicos não as senhorinhas evangélicos os senhores mas o senhor Cláudio vai tocar aí cadê o padre Murialdo mas eu te conheço você é evangélico mas eu adoro a mensagem do padre então assim é tudo essa questão de cabeça né muita das vezes tá na cabeça dos líderes essa coisa de conflito religioso mas nem tanto na cabeça de todos os fiéis não nem tanto ainda bem ainda bem ainda bem muito bom e o padre é esse parceiro então nosso que tem essa graças a Deus por isso que a gente tem essa amizade eu tenho essa gratidão eterna por ele não vou pagar nunca evidente né Paula mas pelo menos fica meu minha gratidão minha torcida sempre pela saúde dele pelo sucesso que é um né assim uma gratidão eterna nós estamos falando sobre janeiro branco a necessidade dos cuidados com a saúde mental para quem chegou agora então é isso programa hoje tem essa pauta e eu tenho a alegria de poder contar com essas duas feras aqui lá no grupo de whatsapp deste programa e do blog opiniões que é do do aluís abril barbosa tem duas perguntas para vocês uma vem da silvana venança jornalista mora lá em em bom jesus eu e e a dela tá muito relacionada totalmente relacionada a esse esse tema desse bloco que a gente separa um pouco mais para falar sobre as influências das redes sociais das redes sociais né você falava sobre tudo né como como que mamãe brigava comigo por conta de televisão menino você vai ficar o tempo todo na frente da televisão hoje tem televisão em casa e ninguém assiste olha que doideira coitado das emissoras mas tá aqui ó a silvana venança diz aqui professor hoje vemos muita preocupação nas redes sociais de ser cancelado entre aspas a esse que é interessante de não ser aceito na na sua opinião como deve tratar principalmente essa geração que na verdade vivem preocupados nos likes quantos seguidores e tudo mais é isso aí a busca pelo like hoje né pelo joinha é absurda não só financeiro não dinheiro mas sobretudo pelo tal da vaidade que segundo aquele filme advogado do diabo é o pecado que o diabo mais gosta que é a vaidade então eu começo com o senhor padre murial por favor a silvana venasa então silvana muito boa a sua a sua colocação sua pergunta na verdade é um desafio um desafio muito grande a gente trabalhar hoje principalmente entre adolescentes né a gente pode até dizer é quase que crianças mas adolescentes e jovens e todas as pessoas porque isso depende da idade sobre a questão das relações sociais qual o limite qual é a medida do não adoecimento como trabalhar essa necessidade de aceitação essa necessidade de percepção essa cópia porque às vezes as pessoas começam a assumir identidades que não são as próprias né e aí acabam copiando a multiplicação desses likes que na verdade não significam apenas aprovação apenas é uma resposta né é o kkk jogado porque tem preguiça de escrever ou tá dirigindo tá fazendo outra coisa é como construir tudo isso dentro da realidade tem muitas formas outras ainda vão ser descobertas né silvana acho que nós nós nunca conseguimos analisar perfeitamente o nosso tempo no momento presente é ao longo da caminhada nós vamos percebendo os benefícios as dificuldades como já estamos percebendo isso na escola é nos ambientes em família né no quarto no no trancamento na falta de diálogo né na conversa mais restrita claro que é próprio sempre do jovem do adolescente transgredir né isso faz parte se nós éramos assim não podemos cobrar que os outros cada tempo seu tempo porém muitas coisas podem ser trabalhadas eu acho que o diálogo é a melhor maneira a conversa quando a conversa não dá tem que procurar também alguém e aí vem um pouco os profissionais da área para ajudar também esses jovens né a se encontrarem nesse mundo que é um mundo de tanta coisa boa e de tantas coisas que às vezes são permissivas e ruins dentro do processo construtivo formativo de tempo de época é mostrando assim é sempre aquilo que desde o princípio é mais importante tem uma frase filosófica que diz assim a gente precisa melhorar a qualidade isso é uma coisa assim é pejorativa compreendo melhorar a qualidade do capim em vez de criar cercas a proibição e o criar cercas eu não sei se isso ajuda a construir uma liberdade de utilizar as redes sociais como qualquer outra liberdade eu acho que cria muito mais uma proibição uma imposição e uma uma coisa que às vezes não é digerida não é trabalhada não cria consciência né é melhorar aquilo que a gente pode oferecer às vezes oferecer dá mais tempo de conversa com esses jovens é estar um pouquinho mais junto com eles é tirar o final de semana que todo mundo corre a semana inteira chega no final de semana aí os filhos estão em casa do adolescente e diz meu deus quanto tempo tem que tirar tempo para estar com os outros para estar com quem a gente se importa porque senão se nós não estamos com eles alguém vai estar alguém vai estar então não sei se Paulo se quer completar nesse sentido é outra pergunta né psicólogo tem tem muito trabalha muito com as perguntas e essa pergunta é quais são esses vazios existenciais que a nossa sociedade está vivendo que são preenchidos com likes então se você não tem like você se frustra você sofre se você então por que que está acontecendo né o que que está acontecendo com os nossos jovens e com a gente a gente fala dos jovens mas os jovens aprendem as crianças ah tão bonitinha a criança está usando o celular já sabe mexer no celular mas ela está aprendendo com o pai com a mãe porque nós também adultos a gente está direto no celular e quer que a criança e com o adolescente não esteja então é isso eles estão aprendendo comportamentos sociais também que nós estamos passando e entender que as redes sociais elas são redes sociais são redes sociais dietais são redes sociais aqui como agora também nós estamos aqui também entre nós de toque entre nós mas todas essas redes sociais são redes reais então quando você é fácil você briga com um colega numa rede social e você cancela é muito mais fácil muito mais prático agora quando você está em um ambiente você tem que conviver você pode brigar mas você tem que conviver com aquela pessoa de alguma forma e quem sabe abrir um espaço para um diálogo ou então para estar ali para uma confusão e depois para uma solução então as redes sociais digitais acabam sendo tudo muito prático eu gosto e eu não gosto e eu não preciso me frustrar mas a frustração faz parte da nossa vida o sofrimento faz parte você estar dentro fazendo um acompanhamento com um psicólogo tomando uma medicação também um acompanhamento com um psiquiatra você indo em uma igreja não significa que você não vai sofrer não significa que não vai passar por frustrações e isso é importante aprendermos desde pequeno a enfrentar essas dificuldades a lidar, a passar, a buscar caminhos e construções humanas então se a gente não aprende é muito mais fácil eu cancelo isso, eu mudo a minha rede digital eu vou para outro grupo, é mais fácil porque a saúde mental é exatamente isso e emocional nós somos não só aquilo que comemos somos o que comemos, o que vemos, o que pensamos como agimos, o testemunho que damos de palavras, tipo o verbo já entrando na minha área mais de espiritualidade o verbo se fez carne, se fez gente, não se fez papel se a gente for seguir tudo que tem no papel a gente estaria no paraíso porque o que tem de coisa bonita é escrita para ser feito então é um pouco isso quantas e quantas vezes você não faz essa presença em que se dá um celular para a criança, para a criança ficar quieta nos ambientes sociais e depois nós somos os mesmos que nos perguntamos e nos cobramos porque que esse adolescente vive nesse mundo não se aceita às vezes tem dificuldade quando ele não é valorizado quando ele não é visto quando ele não sei o que mas nós vamos construindo então é tipo assim tem que sair um pouco do mundo da ilusão que as coisas nascem tipo assim dos ETs, do acaso elas são construídas pelo ambiente social cultural, vivencial, familiar que nós vivemos não tem nada assim que tipo assim surge a dor é uma construção que às vezes acontece se não é em casa é na casa do colega, do vizinho é na escola é no ambiente que eu frequento é no espaço que eu vivo então os heróis sumiram e os heróis tinham uma historinha por mais que às vezes sejam contadas erradas ou de uma maneira que às vezes criavam um preconceito mas os heróis sumiram virou o que? agora são ídolos ídolos que às vezes são ídolos num fator e que no outro não são exemplos de nada ou seja vão sendo construídos ídolos que passam e isso fica e quando passa qual a referência para quem? aí vem toda a construção qual o sentido da minha vida? o que eu busco? o que eu quero? eu quero ser o que? você falou em economia e em finança a questão econômica é muito importante e necessária o dinheiro não traz felicidade mas manda buscar um monte de coisa e todo mundo devia ter a dignidade não precisa ser igual mas a dignidade esse é o grande compromisso social porém não é só tudo tudo passa tudo vai passar tudo vai passar e essa construção essa vida a identidade a personalidade que precisa ter que não tem ensaio para viver se a gente tivesse ensaio a gente fazia teatro viver é resposta no momento é o momento às vezes a gente acerta às vezes a gente erra às vezes a gente dá a melhor resposta às vezes não deixar que isso aconteça sem se preocupar há um excesso de preocupação para que eu seja referência como aquele que eu cresça isso é algo que a gente tem que trabalhar muito isso a gente tem passado para as nossas crianças os nossos adolescentes com essa cobrança aí fica na criação eu te dou uma boa escola eu te coloco num esporte eu faço isso eu faço aquilo eu tomo um celular bom e eu vou mas o educar o educar é essa repetição é essa paciência é sentar e não só dar um celular mas é sentar e ter criatividade de brincar porque na brincadeira com o seu filho na brincadeira você vai descobrir tantas coisas a criança fala tanto através dos jogos do lúdico e da brincadeira então é é esse lugar é essa repetição ela vai aprender o que você acha tem na sua concepção o que é bom o que não é através dessa brincadeira e não através do celular porque o celular também ensina e ensina muita coisa ruim o que você aprende de criança não se esquece se você desde criança tem a escola do berço se chegar numa escola do berço e se disser assim se ensinar uma criança pequena a dizer isso não é na escola mas se diz assim olha esse é seu avô pede bênção pra ele sim ele vai crescer vai ter os próprios filhos vai chegar perto de ser como o pai e vai pedir a bênção se você não aprende naquele momento não há aí vai ser fui outras palavras vão substituir então tem coisas que a gente vai esquecendo que fazem parte de todo um processo de construção que a gente precisa oferecer e que ajudam simples às vezes gasta tempo gasta tempo que a gente vai repetir tem que ter atenção e percepção que é a solução não são paliativos que ajudam outras coisas nós vamos descobrindo e eles mesmo vão descobrindo os jovens são não é essa pergunta que sociedade é essa que sociedade é essa que eu vivo quais são as pessoas que vivem nessa sociedade que eu vivo e que eu reclamo quem são quem constrói essa sociedade eu por exemplo você nós exato não vocês me provocaram uma pergunta agora criança essa coisa toda pai a gente está falando de janeiro branco e os cuidados com a saúde mental tem limite de idade tanto para para menos quanto para mais para procurar terapia você tem limite de idade sim não eu posso levar meu filho com quantos anos eu posso levar meu avô meu avô pode procurar com quantos anos então a criancinha quando ela às vezes inclusive criança tem também tentativa de suicídio isso a gente precisa ficar muito alerta porque o que está acontecendo nas crianças agora tem criança que às vezes se busca os pais buscam com três anos às vezes até tem essa e menos ainda para uma avaliação às vezes tem avaliação neuropsicológica nós temos lá na clínica lá no SPA com valor até social avaliação neuropsicológica a nossa professora Sananda Lopes ela é neuropsicóloga faz avaliação inclusive com criança de seis meses porque você já consegue tem avaliações todo um estudo não é só aplicação de testes não é só isso mas existe toda um estudo quantitativo e qualitativo para se descobrir até por uma intervenção antecipada de algumas de algumas doenças mas nós temos idosos buscando avaliação neuropsicológica adultos porque existe uma prevenção por exemplo como Alzheimer de memória quando você começa a avaliação neuropsicológica contribui muito para essas atividades e há também pai e mãe que levam o filho para ser fazer uma terapia que na verdade a gente descobre quem precisa são eles isso aí é comum é comum tem gente que não entende as crianças são na verdade extensões dos pais você tem um animal eu já vi tanto pitbull bravo e tanto pitbull manso mas não é um pitbull não ele tem porte físico mas quem é manso é bravo é claro que é o dono quem cuida desse pitbull entendeu então é qual psicólogo também é muito importante os idosos é justamente nesse sentido às vezes no final esse sentido da vida da sua trajetória da sua história o aqui e agora o que eu posso fazer ainda porque existe um conflito às vezes uma crise nessa idade a crise da terceira idade quem foi que disse me deu uma criança de um ano eu faço dela um ser humano ou um monstro quem foi tem alguém que falou isso conforme eu vou alimentá-la o que eu vou dar a ela ela vai se tornar um ser humano maravilhoso eu posso torná-la também cheia de situações então nós somos também uma construção dentro disso né de vida de alimento de relações né sobre isso tudo e aí me lembrei da pergunta do do Flávio o Moussa sim sim tá aqui posso fazê-la pode ela traz justamente que o senhor abriu o bloco falando aqui me permita com licença parei que travou aqui o celular tá vendo ó vamos lá caríssimo padre Murialdo feliz em ouvir o senhor Flávio Moussa né pra quem tá ligado acompanhando vocês conhecem é médico é psiquiatra também né e ele diz aqui ó considerando sua grande experiência no cuidado com a pessoa gostaria de ouvir sobre os limites entre saúde mental e saúde espiritual Flávio muito boa pergunta né não podia ser outra vindo de você na verdade na verdade a experiência do ser humano que eu tenho assim como você tem outros colegas seus psiquiatras colegas nossos da psicologia lá do Isicenza né que são excelentes em cada um em sua área a experiência do ser humano é sempre algo meio tênue de falar porque o ser humano nos surpreende a cada tempo então o ser humano é um paradoxo um paradoxo de tantas coisas né de vez em quando o ser humano ama tanto ama tanto depois ele adoece e o amor vira ódio depois fica indiferente um dia tem a capacidade de pensar livremente depois vira fundamentalista nós somos um processo de mudanças e isso faz parte um pouco do nosso crescimento né qual a linha é a pergunta entre a questão da saúde mental e da espiritualidade eu acredito que as duas caminham juntas e ao mesmo tempo caminham cada uma no seu lugar existem coisas que a gente não pode misturar por exemplo assim tratar de uma saúde mental de uma maneira apenas de viés espiritual precisa de um profissional precisa às vezes precisa do médico psiquiatra às vezes precisa do psicólogo com a terapia na sua linha e na sua área às vezes precisa de alguém que oriente espiritualmente e a espiritualidade é uma coisa muito ampla vai além de religião religião é uma escolha que eu faço espiritualidade é inerente ao ser humano isso a organização mundial da saúde fala isso por isso que fala que saúde também é saúde espiritual por quê? porque é o sentido da vida é a pergunta diferente em cada um você vai perguntar assim nós falamos sobre programa né de tele de que as pessoas ligavam das mensagens né de outra sim porque qual religião melhor? é o que te faz melhor como pessoa humana o que te faz crescer como pessoa humana né já de uma construção de vida então a espiritualidade é muito mais ampla envolve todas as coisas então uma ajuda a outra só que as duas estão a caminho o dia que a gente tiver tudo sobre o conhecimento da mente aí aí nós completamos a carreira e o dia que nós tivermos tudo de conhecimento sobre espiritualidade aí não haverá mais o mistério e aí virou ciência então não precisa mais de espiritualidade então acho que cada coisa tem que ser tratada com os profissionais da área né e ser encaminhada a profissionais da área nenhuma coisa dispensa a outra como eu falei lá no início as quatro dimensões do ser pessoa bem equilibradas constrói um melhor caminho de vida não sem frustrações não são sobre outras coisas porque na verdade quando se procura ajuda é aquela velha colocação né se procura ajuda não é para alguém te dizer ou para você dizer o que fizeram de você é exatamente para o que que você vai fazer com o que fizeram de você esse é o segredo o que você vai fazer com aquilo que aconteceu o que fizeram de você o que você está vivendo o sofrimento é esse passo adiante que todo profissional vai te ajudar a viver que a espiritualidade ajuda que a saúde mental ajuda e que quem entende primeiro pela ciência pela técnica e também pela experiência da convivência que o ser humano pode te oferecer então tudo faz bem na medida e no lugar certo na hora certa com a busca certa do bom profissional tem coisas por exemplo só para crescer que as vezes aparecem na clínica escola e que a gente tem a humildade porque a grandeza também está na humildade a gente só muda também quando quando a gente vira humilde quando a gente fica humilde a gente muda se não antes a gente acha que resolve tudo isso serve para que o alcoolismo isso serve para qualquer situação a gente muda quando a gente fica humilde humilde a gente diz não eu aceito realmente estou perdendo tudo o meu redor as pessoas não tem alguma coisa que eu tenho que mudar até que se fica autossuficiente prepotente você não consegue isso ajuda então tem coisas com humildade que chegam à clínica e que não são da terapia não são de um processo das áreas e que precisa ser encaminhado a um profissional médico da psiquiatria porque ele vai ter que trabalhar também porque tem horas que o medicamento é necessário é hora que a intervenção é necessária e não pode protelar situações então esse discernimento mostra exatamente o que respondendo que todos precisamos de todos não dá não dá antigamente ninguém consegue sozinho nada então nós somos uma equipe em setores diferentes todas necessárias para nós mesmos e para os outros lembra da pandemia os profissionais da saúde estavam adoecendo os médicos pela situação toda não só quem sofreu como a espiritualidade como as religiões foram também importantes nessa época né para ter sentido para dar esse lugar essa força eu lembrei sabe de que não por favor claro eu lembrei de uma coisa que pode causar até um adoecimento quando e aí tem esse tabu também quando as pessoas falam ah tá com depressão depressão é falta de Deus e não isso aí a gente não pode falar isso no meu tempo também depressão é coisa de rico isso é coisa de fresco é coisa de fresco e não toda hora deixa de mimimi isso aí mas adoecimento depressão é um adoecimento é uma doença precisa de tratamento precisa de tratamento às vezes é o tratamento médico psiquiatra acompanhamento com psicólogo com profissionais e vai ter a sua espiritualidade se a pessoa tiver sua religião vai pra sua religião cuidar mas não e aí às vezes as religiões podem causar esse adoecimento que às vezes dentro da religião em si não do líder mas dentro da religião as pessoas vão falar ah mas isso é falta de Deus e você fala é mas Deus e Deus você tem tudo você tem tudo por que que tá sofrendo assim você só aumenta a culpa da pessoa você só faz com que não legitima a dor e a gente precisa peraí a dor é do outro não é sua e outro tabu quem fala não faz não quem fala faz faz porque às vezes pior que tabu ah quem vai fazer não fala muito quem vai falando pode fazê-lo é isso que é a pergunta do milhão a pergunta do milhão é é tem várias coisas aqui eu vou fazer a pergunta pergunta do milhão que eu acho é justamente sobre isso mas deixa eu lembrar aqui que eu não sabia quem estou pesquisando no Google que agora com o Google fica fácil você saber tudo né mas tem que dar crédito a quem tem crédito Watson em 1929 só tá o Watson aqui foi o que eu fiz rápido proclamou a sua famosa frase dê-me um bebê e eu farei dele o que quiser um ladrão ou um juiz justamente e justamente a oposição das situações né um ladrão ou um juiz um pistoleiro ou médico um que mata outro que dá a vida que ajuda a manter a vida enfim mas o nome aqui só é o Watson não tenho o sobrenome bom e na pergunta que eu falo que é do milhão que eu acho que aí sim vai dar aquela estartada pra gente mudar a chave e recuperar esse tempo perdido recuperar essa essa pessoa que está se perdendo quando procurar um um socorro uma ajuda com um psicólogo com um psiquiatra enfim como que chega até a gente esses sinais e a gente não percebe acho que essa talvez seria a pergunta eu acho assim primeiro é muito bom se a pessoa tem vontade de ir por um autoconhecimento não necessariamente porque está sofrendo está em um momento de desespero mas se você quer estar ali fazer um acompanhamento se conhecer melhor perceber a construção da sua identidade está passando por um momento de decisão complicado e você quer elaborar um pouco mais aquilo ali a psicoterapia pode contribuir mas agora existem sinais às vezes de um adoecimento se você já está fazendo entrando em uma em uma rotina muito automático e está percebendo que aquilo ali já não está fazendo tanto sentido você está indo já está difícil você levantar por exemplo para trabalhar isso não é de vez em quando às vezes a gente fica sem vontade de trabalhar às vezes a gente fica cansado mas está sempre tornando um peso para sair da cama para poder isso está se tornando muito pesado rotineiramente opa o que está acontecendo não necessariamente no trabalho mas às vezes é com você então quem sabe eu estou tendo começando a ter percebendo o entristecimento estou chorando vira e mexe eu estou chorando qualquer coisinha estou ficando muito sensível por que não buscar essa ajuda o que está acontecendo estou tendo algumas crises de ansiedade peraí o que está me sufocando o que está tirando o meu ar um problema me consumindo muito às vezes uma questão emocional a gente passa por uma dificuldade por uma crise e aquilo vai te consumindo e você só pensa naquilo naquele problema o tempo todo de manhã à noite à tarde final de semana aquilo não sai isso aí pode causar um adoecimento isso você buscar logo uma psicoterapia pode ser algo preventivo para não adoecer as próprias sensações físicas o corpo manifesta mostra já falamos a questão do apetite ou você come demais ou não come mais nada ou você tem um sono tranquilo que não consegue acordar ou acorda 300 vezes então na verdade nós vamos se conhecer é muito importante então a saúde mental o emocional é um processo primeiro antes de conhecer os outros é conhecer-se a si mesmo é fazer ter esse tempo de se conhecer de perceber que algo está acontecendo repetitivamente e que não era assim então se não era assim alguma coisa desencadeou esse não assim então é essa busca que alguém pode ver às vezes a gente procura perto da gente mas quem está perto da gente às vezes age com o que? com carinho com cuidado com amor e é o dever tipo assim papai e mamãe vão te cuidar com amor com carinho vão sentir a mesma dor que você está sentindo neles mesmo até mais tipo assim vão viver e aí precisa de alguém que esteja fora desse círculo para que tenha primeiro uma visão fora do ambiente uma visão que te ajude e que não tenha medo de dizer o que precisa ser dito não tenha medo de dizer olha se você ficar com a televisão ou assistindo Netflix Netflix até quatro horas da manhã é impossível que você vá aprender na escola de manhã cedo no dia seguinte é preciso que alguém diga olha você quer uma coisa eu quero outra eu estou entrando em outras coisas mas nesse sentido assim que precisa de alguém com um olhar externo é preciso que alguém nos olhe e que a própria pessoa descubra isso por mais que o profissional poxa percebe muita coisa mas é necessário a pessoa sentir ela chegar por ela a conclusão ela entendeu opa tantas pessoas às vezes falam mas eu te falei isso várias vezes mas não mas a pessoa não adianta falar a pessoa ela tem que ela elaborar isso e ela descobrir e ela perceber porque dor a gente vai vivendo ela faz parte nós somos também nossa dor nós somos também nossos desequilíbrios nossos momentos nós temos tudo isso tem um livro que diz assim quem são os perversos cada um de nós depende se nós alimentarmos esse perverso dentro de nós com todas as reações que existem então nós nos alimentamos disso então é preciso dentro desse horizonte do cuidado e principalmente que a pessoa faça que tipo assim cicatriz ninguém apaga a cicatriz fica assim que nem no corpo a cicatriz fica também na alma porém o segredo da ajuda é ficar na cicatriz ou carregar ela junto e andar pra frente porque a vida é assim mesmo e essa cicatriz faz parte daquilo que você é agora é isso o segredo é carregar junto a história é capaz de viver aquilo que aconteceu te faz ser o que você é hoje nem melhor nem pior do que ninguém mas você que vai vivendo essa dimensão e esses sinais às vezes a pessoa não vai perceber mas às vezes quem está perto por exemplo lá no ISO eu dou aula para o curso de fisioterapia para o curso de enfermagem para o curso de educação psicologia na saúde porque às vezes é o profissional da educação física que vai estar percebendo ou na academia ou na escola ele vai perceber aquela criança ele vai perceber ali na fisioterapia está fazendo recuperação uma reabilitação como que é importante cuidar dessa saúde mental também para esse tratamento também ter uma maior né é êxito né é e aí sim vai na enfermagem a mesma coisa dentro do hospital como que é importante aquele paciente você ter esse cuidado o enfermeiro que está ali diretamente nesse cuidado com o outro mas aí perceber como que é importante também cuidar às vezes de uma estética que se vai botar uma mulher ali mas como que isso vai fazer parte com que seja mais receptiva todo o cuidado a todo o tratamento não chegar logo ali para tirar um sangue fazer alguma coisa medir uma pressão mas por isso e é aproveitando interrompendo assim delicadamente mas aproveitando e vendo também o nosso horário o hora do programa por isso que no ISE no Auxiliadora nós temos tudo isso oferecido a quem precise assim como em outros lugares mas lá com profissionais de excelência clínica escola Maria Auxiliadora pode ligar pode entrar em contato pode participar conosco e tipo assim e a gente vai ter a maior alegria de receber de ajudar em todos os setores mas no setor também da psicologia quem também nós temos o vestibular acontecendo os estudantes que vão ter também nós temos muitos estudantes de psicologia como os outros cursos é bom que você venha você vai se sentir em casa as irmãs a direção as irmãs filhas de Maria Auxiliadora os coordenadores e aí entra todos os coordenadores Bete com a direção a equipe todos serão muito bem vindos fazendo parte da gente como família os nossos supervisores lá esses alunos tem esse valor social esses alunos dos últimos período que fazem esse atendimento eles são supervisionados tem todo o sigilo da psicoterapia mas tem o seu supervisor por profissionais daqui de campos de excelência que são nossos professores professor Roberto professora Sananda professora Sheila são professores a equipe fantástica Patrick então eu falei falou Patrick Patrick é uma figura figura a clínica de psicologia Anitta Balestieri que é do Isis Censa e aí eu estou anunciando aqui o endereço é rua Salvador Correia 86 o telefone é 27262706 então fica praticamente é anexo é anexo a auxiliadora o Senza o Isis Censa e tem o Laura é na sequência depois da padaria do Laura aquele prédio da esquina exatamente não tem o que errar não tem gente tem um só para a gente fechar aqui que triste que a hora passa tão rápido tem hora que a gente fica torcendo para a hora passar rápido mas nesse caso é o contrário o pessoal está postando aqui no face também o pessoal que está aqui com a gente dando bom dia todo mundo nosso carinho também nosso agradecimento o Mário Filho diz aqui padre Murialdo sempre trazendo a palavra de paz pena que ele ele ser gremista ser gremista é que isso sou colorado ele está fazendo para pegar não ser gremista pena não ser gremista você que era flamenguista flamenguista enjoado esse enjoado para falar que ele é chato padre Márcio ah padre Márcio ele não me ligou ontem ele estava quietinho eu também percebi isso você percebeu alguma mensagem de padre Márcio eu acho que ele ficou dividido entre dois jogos ele disse que o Flamengo jogou lá fora jogou aqui também então ele estava ocupado eu acho que ele focou no que estava ganhando acho que lá fora ganhou ganhou mas ontem empatou com o o Avista não foi com Nova Iguaçu Nova Iguaçu é bom Paulinha nobre colega advogada é só advogada é revelação na psicologia inclusive já escrevendo livros tem livro Paulinha tem ah depois qual sobre direitos direitos humanos e os jovens que é o direito à educação de adolescentes em conflito com a lei direitos humanos e o direito à educação de adolescentes em conflito com a lei e o o padre Murial também que também tem livro tem livro também e aliás está aqui é pena que ele não trouxe para autografar para a gente mas depois eu compro ele autografa lá Murial porque a minha a minha a minha paróquia é também Sagrado Coração de Jesus eu moro aqui do lado do campo do Goitacais então é e ali a paróquia Sagrado Coração de Jesus é na Riachuelo exatamente aquela ali 250 metros você é para o lado da esquerda ou direito que você mora aí da esquerda do lado do campo aqui do lado do campo quando você passa ali na na procissão do Sagrado Coração passa por mim da última vez que você passou lá foi tem uns dois anos acho que você desceu lá do carro veio para dar uma benção na imagem que nós temos eu dei a minha esposa é isso mesmo a imagem do Sagrado Coração de Jesus a gente fica lá na frente para você abençoar a gente muito bom e o padre Murial do Gaspar tem aqui o o rosto de Deus na cultura milenar dos ciganos ai teve uma história posso contar a história do cigano? pode publicado em 1999 pela editora Paulos e mobilidade e evangelização o atendimento pastoral de brasileiros católicos no exterior publicado em 2021 isso é mais recente pela editora dialética uma hora dessa você não vai levar cinco anos para voltar aqui mais agora que eu não deixo que bom né Paulo e também Paulo claro não vai ser só nessa vez não vai ficar só nessa única vez vamos falar sobre esses livros chegou um dia aqui né sol quente rapaz e tinha uns ciganos em campos mas eu estava não aquele corre corre do dia a dia passei pelo pela praça pelo pelo boulevard aí sei lá acho que era era tarde ou de manhã não me lembro bem mas muito calor cheguei a rádio padre Murial estava aqui rapaz olha que cigano chato e que esse não gosto de cigano eu eu falando isso que a a mulher queria ler minha mão não queria ler a mão aí eu falei eu não gosto de cigano aí falei compadre ele foi virou para mim e falou assim é você não gosta de cigano então vai lá volta lá na rua e vê se tem um filho de cigano vendendo ou pedindo dinheiro no sinal vê se tem um filho de cigano abandonado na rua e morando na rua falei hein dá aquele estalo na cabeça eu falei perdão perdão a todos os ciganos que eles não abandonam os seus né não tem essa história não tem um um cigano que é mendigo de rua por exemplo e não que outro seja o e não é cara no seu poder eles não abandonam nem os os de idade não acham um idoso no asilo você nem encontra então descarregam eu me lembro do nordeste descarregam em cima do lombo do burro quando mudavam de acampamento mas não abandonam para trás não claro que tem toda cultura tem seus valores e contravalor é a gente não está julgando aqui também quem mora na rua acho que não isso é tudo um conto você sabe que tem professor de universidade grande de campos que quer ficar na rua que quer morar na rua isso é um trabalho psicológico muito muito intenso tem que fazer uma abordagem aí de forma muito 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 profissional sobretudo né então assim nossas histórias aqui com o padre Murial não vão ficar até amanhã então eu vou ó Renato Carvalho de Oliveira deixou uma boa aqui também a hora está passando voou mas não tem problema não bom dia a todos sua benção padre como o senhor vê os jovens cada vez mais deslumbrados com as facilidades luxos e exibições um pouco pertinente mas mais detalhado do que a gente falou também sobre a internet e mais afastados da igreja será que a igreja precisa entrar mais na internet para se aproximar mais desses jovens e trazê-los para perto de Deus diz obrigado Renato Carvalho ele está pedindo a benção do senhor aí também Deus abençoe Renato Renato esse é um desafio da própria igreja tanto é que o Papa Francisco trabalha hoje a questão do sino né de um processo de andarmos juntos com uma igreja uma igreja em saída que vai ao encontro de todos esses jovens eu acho que juntamente com as questões das redes sociais nós temos que adaptar também nossa linguagem nossa conversa e oferecer a todos eles os valores os valores são os mesmos Jesus Cristo ontem hoje sempre é o mesmo é a mesma palavra Deus não tem duas palavras é a mesma porém nós também nos envolvemos dentro do contexto da história do momento das culturas da realidade das opções das diversidades que vão acontecendo ao longo do tempo eu acredito que os desafios que nós temos hoje são diferentes os desafios mas não deixam de ser os desafios de ontem de ontem a ontem ou deixarão de ser do amanhã como igreja eu acho que o primeiro o primeiro testemunho somos nós mesmos né acho que o primeiro a primeira palavra que as pessoas leem somos nós mesmos ou seja as pessoas nos leem antes de ler a palavra de Deus conforme eu ajo conforme eu acolho conforme eu tenho paciência conforme eu tenho amor né porque a gente tem que aprender um pouco isso porque as vezes a gente quer ensinar as pessoas a amar mas se elas não forem ensinadas como que elas vão aprender a gente tem que ter a paciência e um pouquinho desse processo todo então eu acho que por exemplo assim a juventude tem muitas facilidades tem muitas coisas que são colocadas mas nada que que tire a graça e a força de Deus e na verdade a gente vai percebendo um pouco isso tudo o segredo o segredo eu sempre digo isso o segredo não está nas coisas né o segredo está nas pessoas elas que se determinam então a partir do momento em que se coloca um luxo ou algo acima né de Deus ou acima de um contexto de vida a longo prazo você se decepciona né porque todo filho volta pra casa não tem lugar que a gente não volta e um dia ou outro a gente volta então são processos assim que a gente tem que ter paciência capacidade de ouvir compreender amar e acolher e com paciência eu estou trazendo também esses jovens pra que eles se encontrem às vezes a linguagem deles é diferente da nossa o pensamento é diferente as coisas que eles vão se adaptando é diferente e não pode exigir só deles tem que exigir também da gente sabe a gente ser mais jovem a gente ser mais mais no outro não vivendo o outro porque a gente não consegue mas sendo nós mesmos o outro então eu acho que é tudo isso Renato isso e tudo mais que a gente vai aprendendo convivendo e vivendo como diz Santo Agostinho o segredo é no comum unidade no duvidoso liberdade mas tanto no comum quanto no duvidoso sempre a caridade sempre o amor isso a gente nunca erra muito boa a mensagem muito bacana fechamos bem né você quer falar sobre isso também Paulo? eu não eu acho quer dizer não já falando né sim claro essas palavras realmente nos traz essa reflexão né é o amor esse jovem eu acho que ele precisa desse amor e esse amor na prática esse amor no encontro com o outro esse amor redes sociais isso tudo faz parte do mundo e nós não estamos aqui para competir com eles e é nesse amor nós estamos aqui é nesse amor que além de voltar para Deus pode vir para o Ize entendeu pode fazer vestibular pode ir lá pode vir que você vai ser bem acolhido vai ser bem amado nós estamos aqui nesse lugar de interesse nós estamos em todos os cursos nós estamos passando nós estamos cuidando um do outro então isso é importante os cursos ali do Ize é interessante às vezes você começa em um curso você percebe eu estou ali em vários cursos inclusive no direito se eu não falar aqui meus coordenadores que eu tanto amo mas dou aula de psicologia jurídica lá com essa formação né do direito mas você está em um curso de repente eles vão migrar para outros e eles vão se descobrindo e a gente tenta muito valorizar esse cuidado gente agradecimento enorme a vocês muito obrigado espero que não leve tanto tempo para voltar muito obrigado cada assunto desse é não é cada teminha desse aqui dá uma semana de programa então a gente precisa combinar isso aí para mas pode chegar quando vou Marcelão aí está com umas perguntas para fazer que eu percebi vai fazer na próxima tem uma vaguinha lá para ele lá hoje não tem e nós temos nossos professores lá os supervisores especialistas a gente pode também se quiser em determinados debates sanando a neuropsicologia ah sim claro tem muito porque assim é aquilo que vocês falaram aqui aquilo que o padre Murialdo falou a partir de quando a gente passa a ser humilde eu entendi é o início de tudo para poder ser resolvido tudo então acho que ficou um recado muito bem dado a partir da humildade de você reconhecer que precisa de ajuda que não é super herói que não é mulher maravilha nem super homem e que todos nós precisamos de ajuda precisamos e por que não olhar de fora não precisa você sair da caixinha como tem essa frase agora não continua na sua mas deixa alguém olhar para você dentro da sua caixinha para te ajudar para melhorar ninguém vai te atrapalhar ninguém quer saber da sua vida muito bom a partir de quando toma essa e dor paralisa então procurar ajuda não é coisa de doido não como a gente começou a falar no programa é coisa ao contrário de quem não é ficar inerte parado no mundo de hoje aí sim pode ser coisa de doido coisa de doido até Jesus deixou a cruz ajuda ter levado a cruz dele não foi ele não aceitou a ajuda não foi e olha que era o cara né é o cara não precisava padre sua benção obrigado benção um abraço a todos obrigado bom dia para você bom dia minha querida Paula que prazer te conhecer te receber aqui também espero que essa não seja a única seja a primeira de muitas seja sempre bem-vinda transmita lá o nosso abraço a Beth a Elô a toda a equipe lá tem uma devoção pela Beth eu acho ela muito competente sensacional a frente do tempo da gente a frente do tempo não é cara tem uma coisa muito impressionante o que está se fazendo hoje aí na rede social de durante a pandemia fez muito professor tentar gravar assim ao supetão Beth já fazia isso na tempo que ela foi sempre conto essa história fica chato mas isso lá para 2004 20 anos atrás já fazia isso por isso que nós sobrevivemos porque nós tivemos essa liderança ali de uma forma espetacular sim ela foi uma liderança muito e é uma liderança eu sou suspeita mas ela é excelente excelente com o pessoal com o gestor outra coisa que nós vamos mudar um dia esse negócio de ser suspeito porque quem é suspeito é quem não conhece você conhece eu conheço por ser amigo tem que ser sou amigo mesmo verdadeiro eu sei sim claro e ali é uma instituição de meus filhos estudaram lá então sou orgulhoso por isso gente bom dia para vocês muito obrigado você também de casa muito obrigado obrigado aqui você de casa no sentido figurativo hoje é todo em qualquer lugar então onde você estiver obrigado pela audiência continue ligado continue aqui na folha o folha não avalta amanhã no oferecimento de coagro proteus unimed campus laboratório plínio bacelar e vacina plínio bacelar se quer investir para economizar olá você de campos e região aqui botinique que